A falta do uso do cinto de segurança ainda é uma preocupação no trânsito e nas rodovias do estado. Uma pesquisa mostrou que mesmo aumentando a utilização do cinto no banco da frente, no banco traseiro, quatro em cada dez passageiros ainda não se deram conta da importância do item de segurança. Essa cena se repete todos os dias em que seu José sai de casa. Mas não foi sempre assim não. Ele só prendeu na marra depois de passar um susto daqueles. Eu vi um carro puxando o outro, mas não existiu esse carro. Acho que deu um branco, só pode ter dado. E eu vinha sem o cinto. E eu vinha devagar, 50, 50, pouquinho se viesse. Mas assim mesmo o estrago foi feio. O acidente foi em dezembro do ano passado e somente agora ele se sente melhor, mas ainda com sequelas da operação. Ele fraturou cinco costelas, fez uma cirurgia para retirar o baço e sofreu muitos ferimentos pelo corpo. O estudo da Agência de Transporte do Estado de São Paulo mostra que em dois anos o número de pessoas que passaram a usar o cinto de segurança no banco da frente subiu de 89% para 93%. No meu caso, se eu não tenho saído de dentro do carro, caído fora, eu não tinha feito nada. Eu não tinha machucado, não tinha quebrado nada. Eu estava inteiro. O número ainda é preocupante para as pessoas que sentam aqui no banco de trás. 35% dessas pessoas não utilizam o cinto em todo o Estado de São Paulo. Em Arasatuba, Noroeste Paulista, o número de pessoas que não usam o equipamento é de 34%. O motorista deve exigir que as pessoas usem o equipamento. Não só pela segurança, mas porque é ele quem vai sofrer as consequências. A responsabilidade pela infração, tanto do sistema de retenção, que são os três itens, cadeirinha de elevação e bebê com força, quanto do cinto de segurança em si mesmo, no banco traseiro, é do motorista, é o condutor. Ele que é responsável, ele que vai receber a pontuação. No caso de cinto de segurança, são cinco pontos na carteira, quase 130 reais de multa. E no caso do sistema de retenção, o condutor está sujeito a quase 200 reais de multa, além de sete pontos na carteira. Na região de Arasatuba, em 2015, foram 2.624 autuações de passageiros sem cinto de segurança. Já nesse ano, no mesmo período, o número subiu para 2.666 autuações. Índices de medicina de tráfego apontam que o uso de cinto de segurança no banco da frente pode reduzir em 45% o risco de mortes. Enquanto no banco traseiro, esse número chega a 75%. Pelo visto, já tem muita gente aprendendo por aí. Tem que usar. Por que você faz todo mundo usar? Ah, meu irmão, eu já perdi parente em acidente. Meu primo morreu por falta de um cinto. Bateu e se ele tivesse de cinto, o carro não estragou nada. Mas ele voou de dentro do carro, então bateu na cabeça em algo que chegou a falecer. Para a Polícia Militar Rodoviária, o aumento é resultado da fiscalização. Além de ser considerada infração grave ou gravíssima no caso de crianças até sete anos, o comportamento é preocupante.